Pra mim, granola só da São Brás, feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados pra alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo pra dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola São Brás, vai bem com você sempre. Granola São Brás, vai bem com você sempre.